Eu quero te falar o seguinte, ó, se tem pessoas desse jeito aí que maltratam, existem pessoas que fazem de tudo por nossos amiguinhos peludos, né? Como a gente viu agora há pouco, vários lugares do mundo abriram as portas dos seus estabelecimentos pra acolher os animais. Agora a gente vai conhecer a história da Giovanna Berti. Ela cuida, gente, com muito amor e carinho de mais de 170 animais. Eu sei que tem muita gente que também faz isso. Se eu tivesse que mostrar todos os cuidadores aqui, a gente ia ter, graças a Deus, um programa muito mais extenso. A gente escolheu essa história pra te mostrar hoje. Não é raro cena de maus tratos aos animais. Mas na contramão dessa história, existem pessoas como a Giovanna, que dedica 100% do seu tempo para cuidar dos bichinhos. Isso daí, minha mãe conta que se morresse algum bichinho em casa, eu ficava uma semana sem comer. Mas aí foi passando os anos, a minha vontade era ter realmente uma chácara. Então é aquela história, cuidado com aquilo que você sonha, porque acontece. Aí eu comecei, tipo, pegava um, dois, cheguei ao ponto de ter 45. Mas aí eu pensava assim, jamais eu vou ter um lugar, né? Mas eu tomei conta de uma idosa maravilhosa que já foi pra Deus e ela amava animais também. E aí ela deixou como herança a casa dela pra mim. Aí eu falava pra ela, eu vou trocar troco com uma chácara. Ela falava, você faz o que você quiser. Depois de conseguir sua tão sonhada chácara, Giovanna tem mais espaço pra cuidar dos animais. Atualmente são mais de 170 cachorros que recebem amor e dedicação. Aqui cada um tem sua história. Cada um tem, eu falo assim, que cada um, quem vê meus cachorros agora, que as pessoas costumam falar que são um pouquinho gordinhos e também cuidados e tal, não sabem o que eles passaram. Vem cachorro com sinomose, vem cachorro machucado com bicho. Aí o que que acontece? A gente leva pro veterinário, nós ficamos com dívidas enormes nos veterinários, mais alimentação, mais remédios de verme. Todo ano tem que vacinar contra, tipo assim, a V8, contra sinomose, para voltar a essas coisas. Que tem que fazer isso daí. Porque pra criar, não é só chegar e jogar no quintal. Você tem que ter a responsabilidade mesmo de um filho. Pra mim, eles são filhos. Os gastos incluem alimentação, remédios, despesas veterinárias e produtos com a higienização. Então, o que que acontece? Nós temos que, é o nosso bolso, e pessoas que gostam do animal, aderem à causa e ajudam a gente. Então, eu falo assim, que são anjos, que não sou eu que sou a toda, que assim, são essas pessoas que ajudam, que fazem a maior diferença. Eles têm fome, eles têm sede, eles se sentem frio, eles são vidas. E essas vidas poderiam estar mortas já ou sofrendo. Pelo menos, eu não consigo pegar todos, mas eu pego aqueles, pelo menos, que dá. E esses que estão aqui, eu acredito que estão. Eu falo aqui, eu não gosto nem de chamar que é abrigo aqui. Aqui é um lar, porque eu vou lá e eu beijo cada um, eu vou ali e eu beijo, o abraço.